Continuando aqui, falando com Deus, esse é o número quatro. Então Deus nos criou para atingirmos a perfeição. Ah, eu sei disso. Não importa quando eu vou atingir a perfeição. Nessa vida não dá. Mas eu volto. Numa outra vida, talvez noutro lugar, noutro país, com outras pessoas. Para nessa próxima vida ser melhor do que a vida anterior. E assim, sucessivamente, até sermos perfeitos. Sermos o bem, sermos o amor. Eu me propus a fazer esses vídeos... Até por desespero. É que quando eu comecei a meditar, eu pedi chorando desesperado, Deus, mostra para mim o caminho, Deus Pai. Mostra essa minha missão que eu passei a vida sabendo da missão. Porque tudo mostrava que eu não era feliz em nada. Nem casado com os filhos. Eu não era feliz. Como a gente vê pessoas que tem tudo e não é feliz. Tem tudo, tudo, tudo e não é feliz. Pessoas ricas, ricas, se suicidam. Porque não é feliz. É que a felicidade não existe, não é? É que nós temos missão, sim. Agora, qual é essa missão? Talvez a minha seja esta aqui, ó. Fazer vídeos e reunir pessoas como eu. Posso convidá-los a vir fim de semana na minha casa. O humilde minha casa. Mas o que importa vai ser nossos espíritos, nosso íntimo. Eu quero ajudar pessoas como eu. Porque eu sei o que é ser só, o que é ter depressão. Eu já tive a ideia de ter uma chácara, mas para isso precisa de construir acomodações. Um lugar onde morasse pessoas sozinhas, viúvos. Pessoas que viessem como se fosse um asilo, mas não no final da idade. Onde vai ficar aquela montoeira de idosos com muitos problemas. Eu sempre penso em vir antes, antes. Ali com seus 55, 60 anos, venha antes. Se já mora sozinho, se tem depressão. Eu pensei tanto. Penso ainda, mas eu não sei como começar, não sei como fazer. Vamos morar juntos? Vamos morar juntos no campo, respirando ar puro, ouvindo pássaros cantar, tomando a chuva suave e gostosa. Saindo aqui por perto para pescar, para fazer caminhada. Vamos nos reunir? Vamos só, já que todos aposentados, tem que ser aposentado. Não pode ser alguém que venha morar aqui e trabalha em algum lugar, tem que se locomover. Sai da chácara, quer longe, vai trabalhar. Não, é para pessoas que já estão aposentadas. Então, no meu sonho, na minha ideia, um lugar onde quem estiver depressivo vai ter os amigos que vão entender, vão apoiar, nunca bater de frente, nunca falar você está errado, está errado, não fica assim. Não, 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 não. Sabe o que eu uso? O meu paizão, que era difícil de chorar, meu pai não chorava, não. Nem quando a mãe dele, mas ela já era velhinha. Ela morreu, eu não vi meu pai chorar. Meu pai dizia assim, aconselhava, ria, ria que o mundo rirá contigo. Chore, que chorarás sozinho. Repetindo, ria que o mundo rirá contigo. Chore, que chorarás sozinho. Eu, por sofrer aqui, ali, tal, 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 eu mudei, eu criei um outro ditado muito parecido. Eu digo, ria, que o mundo rirá contigo. Chore, que eu chorarei contigo. Se você chorar, estou do seu lado. Eu choro com você. De emoção, de coração partido. Eu choro com você e te abraço. E para quem está em depressão, nada melhor do que alguém que compreenda a sua depressão. Ah, já falaram, faça tratamento, faça psicólogo, vai no psicólogo. Foi uma vez, uma pessoa muito mais nova que eu, uma psicóloga, muito mais nova que eu, querendo me ajudar. E falando várias coisas para me animar. Não, a vida não é assim, tal. Seja otimista. Não pode pensar dessa forma que você atrai. Eu perguntei para ela. Doutora. Eu estava separado com dores e minha profissão sempre falida. Eu cheguei à conclusão, para um ser humano ser feliz, existem três pilares, três pilares. Três. Saúde. Amor de alguém de filhos ou de esposa da família grande. Repetindo. Saúde, amor e dinheiro, sim. Por que precisamos comer, sair daqui para lá, nos locomover, nos vestir? Três pilares. Depois também eu fui pensando, nossa, como é difícil todo mundo ter os três pilares. E já vi, tenho acompanhado pessoas que têm os três pilares. Têm a saúde, têm o amor e têm o dinheiro. E são novos. Casais, né, que um completa o outro. Têm os três pilares. Saúde, amor e dinheiro. Eu vivi fase D. Dores no corpo, saúde ferrada. Minha mulher quis o divórcio, separação. Então eu não tinha saúde. Eu não tinha amor. E artista plástico, vivendo de uma telinha ou outra. Então eu não tinha dinheiro. Gente, eu não tinha os três pilares. Repetindo sempre, saúde, amor, dinheiro. Eu não tinha os três pilares. Eu estava ruim de saúde, dores no corpo. Difícil. Vivendo sozinho. E o lado profissional, quebrado. Podem pensar comigo nesses três pilares, tá? Saúde, amor e dinheiro. E se vocês pensarem que eu já andei observando, a maioria das pessoas tem só dois. A maioria tem dois. E tem aqueles que só tem um. Só tem a saúde, não tem dinheiro e não tem amor. Mas que bom, tem saúde. Eu comparo assim. Alguém muito rico tem o dinheiro. Tem uma companheira eterna ali. Talvez até porque ele é rico. Então ele tem o dinheiro e tem o amor. Mas é um doente, tadinho. Pode às vezes até ter um câncer. Mas então ele tem muito dinheiro e tem amor. Saúde e nada. Olhando para a favela, por exemplo, você vê jovens, pessoas com saúde, com amor, porque é um casalzinho lindo. Os dois têm saúde e os dois se amam. Então eles têm saúde e têm amor. E são pobres, não têm dinheiro. Gente, normalmente se tem só dois dos três pilares. Sempre olhando o tempo. E muitas vezes quem não tem mais esses três pilares, algumas pessoas se matam, se suicidam. Não, não me passa jamais isso pela cabeça. Se por alguma razão eu tenho que viver e viver sofrendo, com dor, sem amor, sem dinheiro, vamos até o fim, até onde Deus quer. Porque na oração Pai Nosso que estás no céu, diz, santificado seja o vosso nome assim na terra como no céu. E vai por aí afora. Eu não vou rezar o Pai Nosso agora, mas eu tenho rezado, não rezava antes. Eu sempre rezo o Pai Nosso e a Ave Maria. Porque foi tanta gente dizendo que, mesmo que você não acredite, reze. Ninguém tem ideia do poder da oração. Reze, seja humilde. Então muitas pessoas se matam. O que é terrível, é triste. Não resolve o problema. Piora. Gente, Eu acho que eu vou fazer sempre vídeo, 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 batendo esse papo, falando, porque eu me sinto bem. Querem saber? De repente, pessoas que assistirem meu vídeo, que eu vou saber que tem gente vendo, eu vou pensar, tem um amigo, não sei aonde, não sei em que lugar, não sei em que cidade, não sei em que bairro. Eu tenho um amigo lá, outro lá, outro lá, outro lá, e eu vou me sentir melhor. Melhor ainda se mandar em comentário, falar quem tiver na pior da depressão, e eu posso depois dar o meu número de telefone, celular, e eu posso conversar com essas pessoas. E quem sou eu para tirar pessoas de depressão? Talvez eu seja a pessoa certa, porque eu vivi depressão. Espero não ter mais, porque agora eu falo com Deus, todos os dias. Acendo vela branca para o meu anjo da guarda. que todo mundo diz que anjo da guarda existe, sim. Anjo da guarda é alguém que do dia que você nasce, ou ainda no ventre da sua mãe, já tem um anjo designado por Deus para te seguir por toda a sua vida. Temos anjo da guarda? Eu não vejo, né? Mas quantas coisas eu ia me prejudicar de forma incrível e não acontece aquela coisa tão prejudicial que você fala Ai, meu anjo da guarda me ajudou. Moro em Chácara? Já faz alguns anos Fui na mata colher umas madeiras para fazer uma coisa aqui de madeira da mata e colhi lá várias com facão e ao sair da mata eu joguei a madeira num lugar já sem mata com um capim baixo eu joguei madeira uma, duas, três, quatro essa primeira madeira que eu joguei fez eu ver um movimento no capim quando eu olho uma cobra da grossura do meu pulso aqui, gente uma cobra nunca tinha visto assim solta daquele tamanho aqui perto não entendo de que espécie que era a cobra gente se naquele dia eu estivesse andando ali com as madeiras no ombro como eu ia fazer andando eu teria me aproximado demasiadamente da cobra poderia ter sido picado mas quando eu joguei as madeiras para facilitar que eu estava assim num aranhado de cipós de galhinho seco eu joguei uma, duas estava jogando cinco seis madeiras compridas que depois eu levaria duas arrastando num lugar mais aberto e viria buscar as outras quando eu joguei a primeira madeira ela espantou a cobra que poderia ter me picado isso foi ou não foi anjo da guarda cuidando anjo da guarda ou espiritualidade ou deus ali agora é deus só que ele manda o anjo da guarda mas é deus na sua perfeição deus faz essas coisas acontecerem da melhor forma incrível e possível anjo da guarda existe agora eu agora depois dessa última depressão dessa gripe eu quase morri quando eu voltei do desmaio é como se eu estivesse acordando só que eu acordei de cara no chão eu poderia ter morrido e eu teria morrido de uma forma sem dor suave aos 70 vou pra 74 anos em maio próximo e com tanta é às vezes reclamando de ser só eu não me importo se morrer de já ir pro outro plano olha cuidado com esse tempo 17 gente eu vou encerrar passou de 17 minutos vou encerrar e vamos pro próximo